Olá a todos, vamos iniciar a nossa terceira aula da semana 3, aqui onde nós iremos abordar as leis de Newton. As leis de Newton foram, a dinâmica newtoniana, como a gente diz, ela foi definida no século XVII, onde Newton apresentou através do livro Princípia as três leis de Newton, que nós já veremos em seguida, e também a gravitação universal, que é um tema que nós vamos verificar lá na frente. A lei da inércia, a primeira coisa, como Newton definiu força, força não foi definida a primeira vez por Newton, a Galileu já apresentou algo que era o conceito de força, no entanto, em termos de velocidade. Uma força impressa, ela vai ser uma ação exercida sobre um corpo, a fim de mudar o seu estado, seja de repouso ou de se mover uniformemente para diante numa linha reta. Então, quando a gente implica uma força, aplica uma força em um determinado móvel, um determinado corpo, a gente vai estar aplicando uma aceleração. A lei da inércia, como Newton apresentou, ela diz que qualquer movimento, ou melhor, qualquer corpo em movimento retilíneo e uniforme, ou em repouso, como pode ser, tende a manter-se em movimento retilíneo e uniforme, ou em repouso. Ou seja, a alteração do movimento, ela não ocorre, ela só irá ocorrer se houver uma força aplicada a ele. Caso contrário, o corpo tende a permanecer no seu estado. Se ele está em movimento, vai continuar em movimento. Se ele está em repouso, ele continuará em repouso. Nós podemos ter como exemplo da lei da inércia, você andando em um veículo, numa rua, e de repente você é obrigado a frear, porque um animal, um cachorro, atravessou a rua. Qual que é a sua tendência de movimento? Você está em uma velocidade, você está percorrendo uma determinada distância. Você tem um delta-x maior do que zero e uma velocidade. Pode estar com uma aceleração ou não. Quando você aplica uma desaceleração, ou seja, quando você aperta o pedal do freio, a sua velocidade tende a diminuir bruscamente. Você está alterando o seu movimento. Então, devido à lei da inércia, você aplicou uma aceleração, logo você aplicou uma força. Então, você mudou o seu estado de movimento. Então, o mesmo ocorre quando você está dentro de um ônibus. Se esse ônibus estiver em velocidade constante, você vai conseguir permanecer na sua mesma posição. Se caso ele resolva parar do nada e você não está esperando, você vai tender ao movimento que o ônibus fez. Se o ônibus freou, você vai para frente. Por outro lado, se o ônibus acelerou, você é lançado para trás. Então, podemos pegar essa figura aqui do motociclista, né? Ele colide ali com a quantidade de pneus e nessa situação, o que ocorre? Ele é lançado para frente. Por quê? Porque ele estava com uma velocidade em cima da moto. O obstáculo fez com que ele parasse, com que a moto parasse. No entanto, ele foi lançado com aquela mesma velocidade. Ali a gente poderia pegar esse exemplo, usar a parte da cinemática bidimensional e calcular, por exemplo, qual é a distância ao qual esse motociclista será lançado. Quanto à segunda lei, ela existe uma relação muito simples entre força e aceleração. E a força sempre é diretamente a aceleração. E essa constante de proporcionalidade que nós temos aqui, ela é a massa. Nós podemos utilizar essa equação de Newton aqui para descrever todas aquelas equações que nós vimos na cinemática. A equação para a posição X, a equação para a velocidade. Vamos verificar como que isso se daria, né? Vamos determinar a posição R de T. Por que eu estou chamando R de T? O vetor R de T, dentro dele, nós temos a posição X de T, nós temos a posição Y de T e a Z de T. Então, é uma expressão mais completa que descreve o movimento. Bom, o que é aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade. Mas nós sabemos que velocidade é a derivada da posição. Então, nós podemos escrever a segunda lei de Newton dessa forma. E usando cálculos integrais e diferencial, nós podemos resolver a expressão para determinar quem é o R de T e o V de T. O R de T, como eu já disse, são as posições que tem esse corpo. E cada uma das forças, elas podem ser escritas em termos das componentes. A força Fx, ela pode ser escrita como massa vezes aceleração na direção X. A Fy, por sua vez, massa vezes aceleração na posição Y. E, consequentemente, na direção Z, nós temos massa vezes aceleração naquela distância. Bom, vamos considerar algumas condições iniciais. Como a gente está resolvendo um problema, nós precisamos dar umas condições iniciais. Como que o problema parte? Olha, vamos pegar aqui. As soluções vão depender dessas condições. O R de T é igual a um R0, que é a posição inicial. É onde se encontra aquele corpo. E uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial é a derivada da posição calculada em T igual a zero. Então, é o que está aqui na nossa expressão. Então, a gente pode usar a segunda lei de Newton para descrever todas essas equações. E nós verificaremos isso logo em seguida. Mas antes, a gente pode partir e definir qual foi aquela terceira lei que Newton descreveu, que é a terceira lei. E nessa terceira lei, ela fala, resumidamente, que toda ação resulta em uma reação em sentido contrário, mas de mesma intensidade. Então, por exemplo, se você der um tapa na parede, a parede vai te dar um tapa com a mesma intensidade, porém em sentido oposto. Nós podemos ler essa definição. Para toda força que surgir num corpo como resultado de interação com o segundo corpo, deve surgir neste segundo uma outra força, chamada de reação. cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira, mas cujo sentido é o oposto da primeira. Graficamente, nós podemos representar dessa maneira como está aqui. O bloco, a esfera 1, ela exerce uma força F1,2 na esfera 2. E logo, a esfera 2 também tem uma força que eu chamei de F2,1. Os índices aqui indicam qual é a origem, o sentido dessas forças. Então, eu tenho que F1,2 é igual a menos F2,1. Então, eu posso descrever uma força que atua na outra. Isso vai ser importante quando a gente for trabalhar com problemas envolvendo diagramas de corpo livre, como, por exemplo, aquele do cabo de guerra. A gente usa exatamente a terceira lei de Newton para descrever as forças que atuam ali. muda somente o sinal o qual aquela força está sendo aplicada. Falando do diagrama de corpo livre, nós temos que a força resultante, por isso que a gente utiliza o diagrama de corpo livre, ela é igual à somatória das forças que atuam no corpo. Então, como eu já coloquei aqui, as forças podem ser decompostas na direção X, aceleração X. Na direção Y, ela é proporcional à aceleração em Y. Vamos pegar um exemplo para a gente poder desenhar esse diagrama de corpo livre. Olha, nós temos aqui um movimento unidimensional, ele se dá somente na direção do vetor unitário Y, então isso significa que ele está na direção X. Temos um caminhão de massa A, um automóvel de massa B, esse automóvel está rebocando esse caminhãozinho que está ali. Temos uma tração, nós poderemos utilizar o diagrama de corpo livre para encontrar a tração que está aqui. Esse problema, ele não envolve para a gente cálculos, por enquanto. Mas temos ali a massa A do caminhão e a massa B do carro. Quais são as forças que atuam nesses dois veículos? Primeira coisa, há movimento na vertical? Os dois carros estão voando? Não, eles não estão, o carro e o caminhão. Eles estão andando somente na horizontal. Então, todas as forças que atuam na vertical têm que ser equilibradas. Quando a gente desenha as forças aqui, olha, nós temos a força normal que eu chamei de A1, que é a força que aquele conjunto de pneus traseiro, daquele eixo traseiro do caminhão exerce, que o solo exerce sobre esse eixo. Tem a força normal A2, devido ao outro eixo, e ao eixo aqui da frente eu chamei de NA3. Então, são três forças normais que atuam ali, são forças de contato. Já no carro, tem as forças NB1 e NB2, que é devido aos dois conjuntos de eixos daquele automóvel. Como o carro não está flutuando, eles não estão voando, essas forças têm que ser equilibradas com as forças peso. E aqui eu tomei a força peso como uma força atuando no centro de massa, tanto do caminhão quanto do carro. Então, a força peso, ela está equilibrada com as forças normais que a gente tem ali. Claro que a gente poderia considerar uma única força normal em um ponto do carro ou um ponto do caminhão, mas aqui eu achei melhor colocar todas as forças normais em todos os pontos de contato que nós temos. Bom, legal, nós temos um movimento, nós não temos um movimento na direção vertical, no entanto, nós temos um movimento na direção horizontal. Dessa forma, as forças que atuam na horizontal, elas têm que ser diferentes de zero. Então, quando a gente olha aqui, nós temos a força aplicada no carro, ou seja, o carro está em movimento, então ele tem uma força ali atuando. As forças da tração, a força devida à tração ali da corda que está rebocando, ela se anula, então a única força resultante que tem é a força do carro puxando o caminhão. Claro que se nós tivéssemos valores aqui, poderíamos fazer uma álgebra e determinar quanto vale essa força de tração. Então, esse seria um exemplo onde nós aplicamos somente o diagrama de corpo livre para encontrar o que nós desejamos. Vamos fazer um outro exemplo. Esse exemplo aqui é onde nós vamos encontrar aquelas equações do movimento. Então, a gente tem uma força resultante igual a zero. Então, se a gente tem uma força resultante igual a zero, implica que a aceleração é igual a zero, logo a velocidade é constante. Então, a gente tem que a velocidade, como está indicado aqui, é um V de zero. Bom, aplicando as leis de Newton em cada uma daquelas componentes, nós temos que, para a componente X, a velocidade é exatamente V0X. Para a componente Y, a velocidade encontrada é V0Y. Como eu disse, velocidade constante. O mesmo ocorre para Z. Bom, podemos usar uma relação de derivada, onde a posição, a velocidade, ela é a variação da posição e, com isso, a gente pode encontrar qual é a posição que esse corpo, que está sobre uma velocidade nula, pode ter várias forças atuando sobre ele. Só que a soma dessas forças é igual a zero. Então, nós podemos usar um cálculo integral. Esse aqui a gente fez uma mudança, nós fizemos uma mudança de variável. Eu passei esse DT multiplicando V0X e integrei. O que é esse integrar? É somar todas as componentes que nós temos ali envolvidas, somar todas as contribuições. Quando a gente faz um cálculo desse daqui, a integral de DX, que é a posição, quando eu somo cada pedacinho da posição, eu vou ter a posição total. Então, a integral de DX, nesses limites, ela vai ser o limite superior, X de T, menos o limite inferior, X zero. Isso tem que ser igual à integral da posição DT somente. Então, vai ser V0 que multiplica T menos zero. O nosso resultado pode ser expresso dessa forma. O movimento uniforme, que nós vimos lá na nossa aula 2. A posição X de T é igual a X zero mais V0 de X. A posição Y é o Y de zero mais V0Y de T. E o Z de T é o Z zero mais V0Z por T. Claro que poderíamos escrever tudo isso em termos de R, como eu disse. Assim, todas aquelas componentes estão ali dentro. Quando vocês verem algo escrito em termos de R, saibam que vocês têm as componentes X, Y, Z lá dentro dele já embutidas. Para a gente partir para o final dessa aula e da nossa semana 3, vamos agora pegar aquele mesmo exemplo. No entanto, agora a gente tem uma força aplicada. Então, se nós temos uma força aplicada, nós temos uma aceleração. Então, nós temos que recuperar aqui o movimento uniformemente variável. Bom, vamos aplicar a segunda lei de Newton, onde massa vezes a aceleração, lembrando que a aceleração é a derivada segunda da posição, ela é igual a F zero de X. Eu estou resolvendo isso daqui somente para ir para X. Depois a gente pode extrapolar o resultado para as outras componentes. Bom, uma vez então que a derivada segunda implica na aceleração, eu posso passar aqui esse M dividindo e escrever essa expressão em termos da velocidade, que é a derivada primeira em relação à posição. E fazendo aquele cálculo integral que nós fizemos anteriormente, são integrais simples, por isso que eu estou aplicando para vocês, nós vamos ter que a velocidade na direção X é uma velocidade inicial, mais F zero X sobre M. Mas o que é força sobre massa? Força sobre massa é a aceleração. F não é igual a MA? Se eu passar o M dividindo, eu vou ter que A é igual a F dividido por M. Então, ainda tem aqui a segunda lei, está resultando no quê? Num movimento uniformemente variável, porque a aceleração está aparecendo aqui para a gente. Bom, vetorialmente, eu tenho que a velocidade é V zero, vetor V zero, mais F sobre M vezes T. O vetor F, força sobre M, eu poderia escrever em termos da aceleração também, aceleração vetorial. E aqui dentro estão todas as componentes X, Y, Z. Ok, eu sei que a derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade. Vi isso lá anteriormente. Então, eu vou usar esta relação para poder fazer o quê? Determinar a posição. Então, eu vou fazer mais uma daquelas nossas integrais. Aqui já vai aparecer uma integral um pouquinho diferente, que é uma integral temporal, mas também não é difícil. Elas são tabeladas, vocês podem dar uma olhada no final do livro texto que vocês estão utilizando, que lá vai ter o valor dessas integrais. e encontrar quais são as posições. Então, reparem, pessoal, que apareceu aquele meio de A, T ao quadrado. Onde está o A? O A é o F dividido por M. Então, aqui apareceu esse resultado. Podemos aplicar esse resultado em termos do movimento de queda livre. Então, o que nós precisaríamos modificar nesse movimento em termos de queda livre? Encontrar a posição inicial, que seria o nosso Y zero. Encontrar a velocidade, que seria o nosso V zero Y. E encontrar qual é a nossa aceleração, que é o G. Fazendo essas substituições, nós temos aqui a segunda lei de Newton aplicada ao movimento de queda livre, onde o Y seria um Y de T, o VY é menos M AY. Por que surge esse menos? Olha para onde está crescendo o meu eixo positivo. Para onde é o positivo de Y? Ele é para cima. Então, se o movimento ocorre no sentido oposto, essa aceleração está ocorrendo no sentido negativo do eixo Y. Então, dessa maneira, a minha aceleração vai ser negativa. Por isso que aquela força surge como negativa. Fazendo o mesmo cálculo que nós fizemos no slide anterior, nós encontramos que a velocidade é menos GT. Por quê? Porque o corpo sai da posição inicial e ele sai de uma velocidade zero. Ele sai da posição Y, na verdade. Não é bem a posição... Ele sai de um Y zero, mas com V zero Y igual a zero. Logo, a sua posição vai ser o Y zero, a posição que ele chega, que ele sai, menos meio de GT ao quadrado. Lembrando que o menos surge porque a força está no sentido oposto para onde eu defini o meu sentido. Se o meu eixo fosse positivo para baixo, o meu resultado seria... Essa aceleração seria positiva. Então, nós vimos nessa aula a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, né? Um corpo tende a manter a sua forma de movimento, repouso ou não, a menos que ele seja instigado a ter um movimento, a menos que uma força seja aplicada sobre ele. A segunda lei de Newton, que nós utilizamos para recuperar alguns resultados aqui. A segunda lei de Newton, onde relacionam força com aceleração. A terceira lei de Newton, que está relacionando a uma força de ação e reação também. Então, nós encerramos por aqui a semana 3. Legenda Adriana Zanotto